Uma pergunta pra você que tá em casa me assistindo agora, pra você que tá no trabalho, mas tem uma TV aí. E eu estendo a pergunta pra você, Percival de Souza. Um homem que está preso numa penitenciária de segurança máxima, consegue se comunicar com o mundo aqui fora? Consegue conversar com as pessoas aqui fora? Não deveria, de jeito nenhum, Goutinho. Não deveria. Não deveria. Falou muito bem, Percival. Não deveria. Mas consegue. Presta atenção nessa história que nós vamos mostrar agora. Operação da polícia aqui no estado de São Paulo. 22 criminosos foram presos. 22 criminosos foram detidos, acusados de associação com o tráfico de drogas. É uma mega operação da polícia chamada Nexus. Começou no Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos, Jacareí. Entre os presos, presta atenção. Entre os presos, tem sete mulheres. Uma delas está grávida. Sabe quem é o chefe do bando? Sabe quem é o chefe dessa quadrilha? Um criminoso que está preso dando ordens de dentro de uma cadeia de segurança máxima. Dá pra acreditar num negócio desse? Veja comigo. Um alicate é usado para arrombar o portão. Polícia, a casa está cercada. Polícia. Polícia. Vamos pra cima. A polícia procura por integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas. Os agentes chegam ao homem conhecido como Bebê. Ele é o chefe do tráfico em Guaratinguetá, no interior paulista. Foi preso enquanto tomava banho e sai algemado de casa. Os agentes se espalham por ruas e vielas. A polícia chega a uma casa em construção, onde está um dos procurados. Polícia. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê ele? Foi ele? Mão pra cima, hein, polícia! Polícia! Cala, vai! Polícia, dentro daí! Dentro, vai! O homem é preso. Neste outro local, um suspeito desconfia da chegada da polícia e tenta fugir. Polícia, cala, 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 deita, deita aí. Deita aí, mano, deita aí. Deita, vira o busão. Os agentes vasculham todos os cômodos imóveis. As buscas são feitas até no telhado. O homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e munições. Em uma outra casa, o homem conseguiu fugir antes da chegada dos agentes. É aqui que é o parque dele. É, é mesmo e dele. Mais de 70 policiais trabalharam na Operação Nexus, nas cidades de São José dos Campos, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, além da capital paulista. 22 pessoas foram presas, sendo 7 mulheres. Dentre elas, uma grávida. As investigações começaram há seis meses depois de um homicídio em Guaratinguetá. A polícia descobriu, então, que um presidiário de uma cadeia de segurança máxima coordenava as ações na cidade. Na última quarta-feira, aqui em São Paulo, a polícia chegou a uma outra peça-chave do bando, o homem que fornecia a droga para a quadrilha. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.